O desenvolvimento dos seres humanos acontece em sua maior parte durante a primeira e segunda infância. Diante disso, é muito importante que os pais aprendam a estimular as habilidades que cada criança pode desenvolver de acordo com a idade que elas têm. Quando as telas são introduzidas na rotina de uma criança que está em desenvolvimento, ela acaba retardando os processos de aprendizagem desse indivíduo. Com a correria do dia a dia e as tarefas que os pais precisam cumprir, oferecer o celular para que a criança se distraia enquanto ele trabalha pode ser tentador, pois em frente ao celular, assistindo o vídeo ou mesmo jogando, a criança tende a ficar quieta. Mas isso pode ser extremamente prejudicial quando oferecido de forma contínua e sem limitações. Antes de continuar, eu já quero te pedir um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nós estamos trabalhando duro para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E continuando... O vício no celular é nocivo para a criança e precisa ser controlado pelos pais antes que seja tarde demais. Então, comece a reparar alguns indícios de dependência tecnológica em seus filhos. Se sua criança está utilizando todo o seu tempo livre em frente às telas, deixe de brincar com os amigos e brinquedos que gostava para ficar no celular, fique irritada quando é proibido de pegar no celular, está ausente na rotina da família e não interage mais dentro de casa, está agressiva e esboça comportamentos diferentes do habitual, está com sono prejudicado, dormindo cada vez mais tarde e só tem assuntos sobre coisas da web, ligue seu sinal de alerta, pois um conjunto desses sinais pode indicar que seu filho está ficando dependente do celular. Mas o que os pais podem fazer para ajudar a criança a se libertar dos eletrônicos? Bem, a primeira coisa que você precisa observar é a forma como você utiliza o seu tempo dentro de casa. Quantas horas por dia você passa em frente à TV, celular ou computador? Crianças veem os pais como um espelho, então se você também tem dificuldades para alimentar a sua rotina com o celular, busque mudar o seu hábito primeiro, aos poucos o seu filho vai perceber essa mudança. Depois disso, para ajudar o seu filho a sair do celular, dê a ele outra opção de entretenimento, busque atividades que vocês possam fazer em família, como uma noite de jogos, piquenique no quintal, desafios de matemática, entre outras opções. Mostre para o seu filho que existe vida além das telas. Não esqueça de conversar com o seu filho sobre os malefícios que o uso em excesso de tecnologia pode trazer para a saúde dos olhos, da mente e do corpo. Independentemente da idade, ele precisa entender que ficar horas a fio diante de uma tela é prejudicial. Limite o tempo que seu filho terá com o celular para que ele saiba que apenas naquele horário ele pode utilizar o aparelho. Isso vai ajudar a desintoxicar a sua rotina. E aí, gostou desse vídeo? Então nos diga se você conseguiu constatar esse tipo de dependência em seu filho. Um grande beijo e até a próxima!